Organizar os lanches das crianças é uma forma super importante de estimular uma boa relação com a comida. Para enriquecer mais o tema de hoje, eu chamei um convidado, o artista plástico Mauro Villarreal, que além de organizar as lancheiras da filha, Maria Clara, ele também faz ilustrações nos guardanapos que acompanham os lanches, tornando esse momento ainda mais divertido. Pode vir, Mauro! Tudo bom? É um prazer te receber aqui hoje. E me conta como é que começou, assim, como é que surgiu essa ideia. Essa ideia surgiu por volta de 2014, mais ou menos. A Maria Clara sentia muita vontade de saber ler e escrever. A ideia dos guardanapos, então, surgiu para inserir nelas pequenos textos, uma palavra, duas no começo, até que com o passar do tempo ela foi pegando o jeito e hoje são pequenos textos já. Sim, legal. E ela participa desse momento da organização da lancheira, da preparação do alimento? Como é que é essa relação, assim, dela com o lanche? Da lancheira, sim. O guardanapo, a mensagem em si, normalmente, ela só lê na escola porque a professora usa isso também como forma de motivar os outros colegas a lerem os recados. E, Mauro, por que surgiu a ideia de escrever num guardanapo, que é uma superfície tão delicada, assim? Basicamente porque era o único local que tinha absoluta certeza que ela ia mexer. Eu poderia colocar no caderno, na agenda e, certamente, teria dias em que ela não encontraria, mas na lancheira eu tinha certeza que ela ia achar. E sempre com cuidado de usar materiais atóxicos ali porque tem um contato direto com o lanche pra não ter perigo nenhum. E outras duas coisas que eu acho superimportantes que tenha nesses guardanapos são sempre que possível caracterizar ela como super-heroínas, usando o cabelo cacheado que ela tem, as características físicas, pra que haja aquela aceitação dela. E, no texto, mensagens que levem ela a se aceitar, a ter autoconfiança e encarar a vida como protagonista. Eu acho que já tem muito coadjuvante no mundo. Muito legal! Então, hoje, a gente vai mostrar aqui cinco combinações de lancheiras super nutritivas e que são muito saborosas. Na hora de elaborar as lancheiras, é muito importante evitar o excesso de carboidratos, principalmente carboidratos industrializados, como biscoitos, pães, bolos, que acabam sendo ricos em sódio e aditivos alimentares. Então, aqui eu vou mostrar cinco opções equilibradas que vão conter uma fruta, que é fonte de vitaminas, minerais e fibras, um alimento que ajuda na produção de energia, que em geral são os carboidratos, e as opções que eu vou mostrar aqui são opções que eu já preparei aqui no canal, então são versões caseiras, e uma fonte de proteína, que a gente pode incluir os leites e derivados, os ovos e também as sementes. Na primeira lancheira, eu piquei meio mamão papaya e vou acrescentar uma colher de sobremesa de chia. Como proteína, eu escolhi 200 ml de leite integral e acrescentei o achocolatado caseiro que eu já ensinei aqui no canal. E para completar, um pão de queijo. As quantidades vão variar de criança para criança, mas as porções que eu vou mostrar aqui hoje são numa média para crianças de 6 a 10 anos. O achocolatado eu transporto numa garrafa térmica, e o mamão e o pão de queijo eu coloco em um pote plástico livre de bisfenol A e transporto dentro da lancheira térmica. Assim, eles podem ser transportados por até 3 horas. Na minha segunda lancheira vai uma maçã, uma porção de iogurte natural, aqui se eu quiser eu posso fazer a calda de maçã e já acrescentar no iogurte, e 3 cookies de cacau, mas tu também pode fazer de outros sabores, como de maçã ou de banana. Na minha terceira opção eu escolhi uma banana, queijo minas picado com tomate cereja, e uma fatia pequena de pão de mel. Na minha quarta lancheira eu coloco uma bergamota ou tangerina, um ovo cozido, e uma mini pizza de mussarela com tomatinho cereja. Na minha última opção eu escolhi o morango como fruta, um mix de sementes oleaginosas, e um sanduíche natural que eu vou fazer à base de pão integral, pasta de grão de bico e salada mista. Essa é uma boa opção para quem não consome carne. E aí Mauro, qual lancheira tu acha que a Maria Clara ia gostar mais? Eu acho que a número 5 se aplica para as duas, tanto a Duda por ser vegetariana, quanto a Maria Clara por ser absolutamente doida por morangos. Sim, é muito bom te ter aqui hoje, chamar atenção para outros pais também participarem dos lanches das crianças, às vezes os pais não costumam ir muito para a cozinha, e essa função acaba sendo mais feminina, então acho legal ter essa divisão de tarefas em casa, e tu acha que é um exemplo para a gente nesse sentido. Bom, obrigado, adorei estar aqui, e cara, eu acho que não tem que ser responsabilidade de ninguém, eu acho que quem estiver disponível tem que fazer, e a responsabilidade é dos dois. Os filhos são nossos, e as responsabilidades são nossas. Sim, isso mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado, para quem quiser conhecer mais o trabalho do Mauro, eu vou deixar os links das páginas dele na descrição do vídeo. Hoje eu fico por aqui, até mais!